Agora a gente fala de futebol. Na briga pela vaga no G4, Penarol e Manaus abriram a décima rodada do Amazonense. Quem acompanhou a partida e tem os detalhes pra gente é o repórter Fred Rocha. O jogo foi válido pela primeira rodada do retorno do campeonato amazonense. Em um primeiro tempo de poucos lances de perigo, as equipes até tocavam bem a bola, mas erravam no último passe. O melhor lance da primeira etapa veio quase aos 40 minutos. Após cruzamento da esquerda, Binho no meio da área mandou a bola para o fundo das redes e fez Penarol 1x0 no Manaus. O primeiro tempo foi só. Na volta do intervalo, o jogo ficou mais aberto e as equipes tiveram várias oportunidades de gol. Mas foi o Penarol que chegou mais próximo. Mesmo assim, o jogo terminou mesmo 1x0. Na próxima rodada, o Penarol encara o Nacional Borbense em Borba no sábado. E o Manaus Futebol Clube joga aqui mesmo contra o Farte. Com resultado positivo, o Penarol pode terminar esta rodada no G4. Já o Manaus se afasta ainda mais da zona de classificação. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred, pelas informações. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Em algumas escolas aqui da capital, a prática da leitura é incentivada todos os dias. E isso tem ajudado a reduzir o índice de analfabetismo na região. Para estimular a leitura nesta escola de rede pública municipal na zona centro-oeste da capital, educadores realizam várias atividades para aprender a atenção da garotada. E agora eu vou contar para vocês uma história de uma menininha que gostava muito de ler. Esta professora se veste de vovó Rufina. O projeto iniciou depois que o número de alunos desinteressados pela leitura aumentou. Nós temos, inclusive, alunos que foram premiados por terem lido mais livros, por se saírem bem diante das colocações que eles precisam fazer, os seus trabalhos serem melhorados por conta disso. Para os professores, o hábito de ler livros desde cedo tem um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa. A criança, desde a educação infantil, quando ela começa já a ter essa leitura, através dos textos não verbais, através da figura, a importância de demonstrar isso para a criança, ela se desenvolve mais rápido do que aquela criança que já só tem o contato com a leitura na primeira série. As atividades contribuíram para um bom rendimento escolar. Ano passado, quase todos foram aprovados. 6,7% foram reprovados. 3,1% abandonaram a sala de aula. O resultado foi o melhor comparado a 2013, quando apenas 48,3% foram aprovados. Já neste colégio de rede privada, outras práticas também são desenvolvidas para ajudar no desenvolvimento intelectual das crianças. As nossas crianças, semanalmente, são incentivadas a virem à biblioteca, escolher títulos de livros, lerem e participam de um concurso de quem é o aluno que mais lê de uma forma significativa, até porque eles precisam entregar relatórios semanais de todas as obras que eles leem. Os pequenos estão começando a praticar a leitura. Já se divertem folheando as páginas e pronunciam cada palavra. Um piquenique de verdade no grande parque da cidade. Aqui, toda semana, os alunos escolhem um livro e levam-o para casa. Vivian de 7 anos diz que adora ler, mesmo com a concorrência dos computadores. Vivian, você prefere livro ou computador? Livro. Por quê? Porque livro a gente pode aprender muitas mais coisas, histórias. A pessoa não pode fazer o que quiser. O pai e a mãe podem mandar nela, mas também tem que ter cuidado com as palavras que dizem, senão podem errar. Aí podem falar um palavrão que não deve ser falado. Com as novas estratégias, o Amazonas é o estado que mais reduziu o índice de analfabetismo. Ele caiu de 8,6% para 7%, mas ainda está abaixo do índice nacional. Nesta outra escola municipal, na Zona Leste, os projetos também têm ajudado a melhorar o rendimento escolar. Uma biblioteca ambulante funciona dentro deste caminhão. Aqui é possível encontrar diversas publicações, revistas e até almanacs. Nós percebemos também, desde a questão das avaliações, das notas dos conceitos bimestrais, que nós estamos evoluindo. Por conta realmente dessa prática da leitura, que o professor trabalha em incentivo, eles já gostam, já produzem textos. Os alunos aproveitam a oportunidade para mergulhar no mundo da leitura. Na minha família, a gente dá bastante valor na leitura, para a gente conseguir falar direito, ter uma melhor comunicação com as pessoas e saber se expressar melhor. Além do apoio dentro das escolas, o mercado tem ajudado na oferta de livros. A gente tem livros, hoje em dia, com interativos, quebra-cabeça, adesivo, livros com pop-up, tudo que é tipo de livro, travesseiros, que são livros, tudo isso para que os pais tenham uma chance a mais, vamos dizer assim, em frente à tecnologia. Hoje em dia é muito celular, tablet, notebook, tudo isso que tira um pouco a criança do foco da leitura. E olha só o que encontramos em meio aos livros. A mamãe ensinando o pequeno Abraim. O elefante ficou muito chateado. Lá em casa não é uma coisa forçada. Ele pega os livrinhos, conta a própria história para a gente, antes de dormir, quando acorda. E eu acho que a leitura deve ser introduzida assim, de uma forma bem natural, e que a criança possa brincar, criar, sem ser forçado. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, você pode rever as reportagens em nossa página, no YouTube ou no portal Em Tempo. Se quiser, também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri